Ontem nós conversamos com o senhor Antônio Nascimento. Ele é pai do jogador de futebol Guilherme Nascimento, de 18 anos, que falou com a nossa equipe. Ele falou da aflição de pai. Os dois são naturais de Roraima, nosso estado vizinho. Hoje eu conversei com o Guilherme. E ele falou como foram as últimas horas, fugindo do conflito. Vamos ouvi-lo. Eu consigo dormir direito, cabeça fica milhão, você fica muito angustiado, sei lá, para querer sair logo daqui, para querer ir embora. É tudo que não só eu quero, como os outros brasileiros também querem. E tem muitos brasileiros aqui, não tem só os jogadores mais conhecidos. Tem outros brasileiros, tem muitos brasileiros aqui. Aqui o hotel. Onde eu estou, aqui do CT, do time. Qualquer momento, as coisas já estão arrumadas, qualquer momento, mas pode sair. Não estou num lugar super seguro. Não estou, o país não é seguro. Mas estou num lugar mais afastado do caos. E meu coração está muito apertado. Só quero ir para casa, quero sair do país. Tudo que eu mais quero é, primeiramente, sair do país. Sair do país, porque se nós sair do país, nós temos a solução de voltar para casa. O Guilherme aproveitou para fazer um apelo às autoridades brasileiras. Ouvi. A gente está correndo contra o tempo, nós queremos muito sair daqui. A gente está caçando um jeito de conversar, mandar mensagem para alguma pessoa influente, com o presidente, para ele tentar ajudar nós pelas fronteiras, pela Hungria, Polônia. Porque por dentro da Ucrânia não dá, nenhum avião consegue andar. Os aeroportos foram bombardeados, foram dominados pela Rússia. A Rússia está dominando o centro da Ucrânia. Então, está muito complicado. Ele também aproveitou para falar do amor pelo Brasil e do sonho em ser jogador de futebol. Essa blusa aqui, eu amo demais o meu país. E a pessoa falava, ah, o povo brasileiro não valoriza. Só valoriza quando está longe. E sabe que o nosso país é maravilhoso, nossa cultura, nosso povo. Nosso povo acolhe um outro, tenta ajudar um outro de qualquer jeito. Eu percebi que aqui na Ucrânia não tem isso. Se é cada um por si, cada um se vira e já era. Estou pensando em voltar para casa. Quero colocar a minha mente no lugar, com a minha família. Mas eu tenho uma certeza que eu não vou desistir do meu sonho. Tenho uma certeza disso. Eu quero outra oportunidade. E vou para cima, não é uma guerra que vai me parar, não. Então, eu vou fazer.